Alô, alô, almofadão, a senhora aqui quer saber o preço do almofadão? Ah, almofadão, a senhora quer saber, a cliente quer saber o preço do almofadão. Que legal. Epa, chiquérrimo, é, afunda aqui no almofadão. Pois é, aqui é restaurante Mucamba, do Helio, que legal. Deixa eu até perguntar se ele hoje tá aqui, que quando for 10 horas, 11 horas, isso aqui vai tá cheio. Pois é, Eric, TV vai mostrando aqui a preparação aqui, ó. Aqui tá bonito, né, tá bacana mesmo. Seu Helio tá aí? Oi, excelente. Ô, seu Helio, convida o pessoal, eu tô dando um rolê aqui na feira, convida o pessoal pra medir. Não, o que acontece? Olha só que, que, que luxo. Eu vou vir almoçar aqui, hein, seu Helio. Obrigado. Olha, arrozinho, seu Helio, como fontes de uma jornada, você tem feijão, guarda aqui, feijão. Olha só, epa, eu quero, olha só que coisa nova. Manda um abraço aqui, seu Helio. Manda um abraço aí, galera. Desculpa, obrigado. Aqui tem seu colega aqui também, restaurante Mucambé, que TV vai mostrando aqui. Aqui é pro churrasquinho, tem aqui, ó, a carninha aqui, ó, que bacana, hein. Olha só, aqui tem a linguiçinha, deu franguinho, que legal. Daqui a pouco, 10 horas, 11 horas da manhã, já tá, já estão chegando, né. Tchau. Obrigado.